Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar O meu amor foi embora e só deixou pra mim Um bilhetinho todo azul com seus garranchos Hum, hum, que dizia assim, chuchu, vou me mandar É, eu vou pra Bahia, talvez volte qualquer dia O certo é que eu tô vivendo, tô tentando Hum, nosso amor foi um engano Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar Como pode alguém ser tão demente, porra louca Inconsequente ainda amar Ver o amor como um abraço curto pra não sufocar Ver o amor feito um abraço curto pra não sufocar Ver o amor como um abraço curto pra não sufocar Ver o amor como um abraço curto pra não sufocar Acordei sem sono, sem vontade de acordar O meu amor foi embora e só deixou pra mim Um bilhetinho todo azul com seus garranchos Um bilhetinho todo azul com seus garranchos Um bilhetinho todo azul com seu garrancho 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 Um bilhetinho todo azul com seu garrancho